Vamos falar de nascente? Preservar e recuperar essas nascentes não é uma tarefa fácil. Há 20 anos a Polícia Civil desenvolve um trabalho que ao invés de punir, orienta, educa donos de fazendas no estado de Goiás. A iniciativa já evitou que mais de 5 mil minas d'água simplesmente acabassem. Você acompanha os detalhes agora com Giovanni Azara. Tem que... Estamos sobrevoando através do drone parte da bacia do rio Araguaia, próximo a Registro. A imagem é de encher os olhos. Matas ciliares preservadas, água límpida, seguindo seu curso e com certo volume, além da interação saudável entre homem e natureza. Esse é um belo exemplo de preservação ambiental e de uso responsável dos recursos naturais. Mas, infelizmente, na região, nem todos os exemplos são bons como esse. Aqui, nesta propriedade rural, o curso d'água que vem da nascente, que está bem na área verde, no alto da tela, foi interrompido pelo pisoteio do gado. Nesta outra imagem, temos duas lagoas, uma praticamente seca, também devido ao pisoteio dos bois, que acaba compactando o solo. A outra lagoa, infelizmente, também corre o risco de secar. Na imagem mais aproximada, é possível perceber a quantidade de gado, e que não há uma área delimitada para que os animais possam beber a água. Toda a margem da lagoa acaba sendo pisoteada. Para evitar esse tipo de situação e conscientizar a todos sobre a importância do cuidado com o meio natural, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente vem realizando, há mais de 20 anos, o trabalho de recuperação de nascentes. Eles visitam os locais, levam orientações e realizam as intervenções necessárias para garantir a preservação desses mananciais. Já foram mais de 5 mil nascentes recuperadas nestes anos de trabalho. Antes da recuperação, a nascente do ribeirão João Leite estava assim. Depois, a cobertura vegetal melhorou e muito. O mesmo também aconteceu com a nascente principal do rio Meia Ponte, que também estava bem degradada. Na nascente do Rio Vermelho, o antes e depois também é impressionante. São imagens que demonstram o quanto nós necessitamos ter um olhar sensível a essa causa. Afinal, os recursos naturais são importantes tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais, como essa bela família de capivaras. Não esqueça que a água é o nosso bem maior. São 20 anos de um trabalho árduo que muita gente pensa que talvez não seja possível. Está aí o resultado. Quem pode confirmar para a gente agora é o idealizador de todo esse projeto. Delegado Luziano de Carvalho, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. E nós comentávamos aqui no início, muita gente imaginou que não seria possível. Está aí o resultado de convencimento e de envolvimento de muitos fazendeiros com a preservação das nascentes. Pois é, a grande luta nossa, e quando se fala em polícia civil, fala-se logo em repressão. Punição, né? Punição. Então, a nossa linguagem não é o de punir, de envolver, de falar com o produtor rural. Isso cerca apenas uma nascente. O custo é razoavelmente barato. E o benefício é enorme. É enorme. Primeiro, quem vê o próprio produtor. Então, envolvendo o Ministério Público, o Poder Judiciário, isso é muito bacana. Ninguém está aqui querendo criminalizar. Agora, eu preciso de uma coisa. Cerque essa nascente, cerque essa lagoa, retire esse gado desse ambiente, porque ali está pisoteando aquelas lagoas que são ambientes naturais. E a natureza responde rápido, né, delegado? Olha, isso é o grande diferencial. E a gente, ao longo desse tempo, pôde mostrar, olha aí, qual o valor, Luciana, que tem esse rio? Tem algum dinheiro que paga um ambiente desse? É o Ponte Alta. Lá as nascentes estão secando, já falei com a dona Tereza, já cercou a nascente, Luciana. Esse ano ainda é o melhor, esse mês. Nós iremos lá mostrar que esses locais já estão diferentes. Essa lagoa aí, que é a lagoa natural, já está cercada, o gado já foi retirado, vai ser um outro local, mais abaixo, a outra lagoa. Isso é que alimenta os moranciais, é isso que alimenta o rio Araucá. Delegado, o senhor sente que essa iniciativa acaba contagiando também outros produtores e esse projeto tomando uma dimensão ainda maior? Eu sinto mesmo, porque desde o início, o objetivo nosso, o programa nascente, era para recuperar todas as nascentes do estado de Goiás. Não conseguimos mais, esse número é expressivo e todo mundo está envolvendo, já virou política de municípios, de governo, de estado. Isso é importante para a população. Mas o senhor tem esperança de conseguir ainda mais? Nós vamos recuperar todas as nascentes de Goiás, porque começa pelas nascentes, quando se fala em recuperar o manancial. É isso daí, 2020 está aí com esse projeto em andamento. A TV Serra Dourada sempre foi parceira, o senhor sabe muito bem. Estamos aí acompanhando, mostrando essas cenas. Hoje a gente pode dizer que é gratificante todo esse resultado, mas falta ainda muito mais, né? Esse trabalho deve continuar. É, nós continuamos com a implantação do princípio da precaução, da prevenção. Delegado Luziano, muitíssimo obrigada pela participação. Antes que o senhor vá embora, por favor, eu quero a opinião do senhor, que o senhor comente. Isso que está acontecendo aí em Pontalina, neste momento, a chuva continua no município, os estragos já são enormes, uma represa se rompeu. O senhor já tem essas informações. É lamentável, mais uma vez, quantos inquéritos nós já concluímos em Goiás, por fatos semelhantes a esse? Várias orientações já fizemos. Olha, procure um técnico. Normalmente, quando há o rompimento de uma represa, foi por falha humana. O que, por exemplo? Foi na construção. Onde pode estar o problema? Pode estar. Não houve um rompimento de uma barragem? Será que essa barragem estava licenciada? Será que havia um acompanhamento técnico? Esses avisos são dados há muito tempo. Quantas represas já ocorreram em Goiás? Nós iremos aí, e também nas próximas horas ao local, vamos solicitar a Polícia Tecnica Científica para que se faça esse trabalho técnico. Mas, normalmente, é assim, falhas humanas, não se constrói bem, qual que é o técnico que fez, qual o projeto, qual que é a execução, não é? Então, quantas represas romperam em Itaberaí, a cidade de Goiás, um dos primeiros inquéritos que nós fizemos no Estado foi lá no rompimento, onde houve o rompimento de represamentos na cidade de Goiás, levando parte daquele patrimônio histórico. Agora, essa investigação em Pontalina que pode render, sim, a punição do proprietário. Então, não tenha dúvida, tem licença, se não tem, é crime só de não ter licença. E o que aconteceu? Levou um rastro de destruição, mata ciliares, provavelmente o prejuízo econômico, nesses casos, pode ser muito grande. Chegando à cidade, porque a gente vê ali várias ruas inundadas, o temporal, a água entrando nas casas. Continuamos também a insistir, respeite as áreas de preservação permanente, não se construa as margens de recursos d'água. O resultado pode ser esse, né? Delegado, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um ótimo 2020. Para todos nós, muito obrigado. Boa tarde.